É, o Grupo Tergile, construção de moradias, também peladores, tampos de cozinha, máquinas para ajuda à construção e ao comércio em geral, esta dupla a que sabem tratar disto, é, fica ali na zona industrial de Angra, do heroísmo, o Grupo Tergile. Ei, eu não estou para brincadeira, eu venho aqui não é para brincar. A partida vai ser aqui, a partida ainda real será depois de passar o túnel, para irmos em bloco para baixo, só depois de passar o túnel é que arrancamos, está bem? Eu estou preparado para subidas e descidas. Bem, caros amigos e cá estamos então aqui nesta, 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 nestas primeiras pedaladas, neste dia, neste dia 24 de novembro, domingo, 24 de novembro de 2024, e está aqui à nossa frente o Camilo, que é o organizador da prova, e então, agora aqui, durante, digamos, um quilhómetro e tal, ele está aqui a comandar, que é para depois não haver, ir todos ao mesmo tempo nessa saída, e é um lugar mais perigoso, para o pessoal não se embrulhar por aqui abaixo, não é? E então, agora, digamos que vamos, vamos aqui mais nas calmas, e quando chegar ali abaixo, a gente então vai arrancar mesmo a sério. E eu já estava ali a dizer à malta, ainda estou aqui para brincadeiras, não, não estou, eu estou aqui, é para a ação total, o homem da ação não falha. Tem aqui tudo malta nova, é só, deve ser aqui talvez o mais, o mais velhinho, mas, velhinho, mas com muita, muita ação, e tem aqui rapazes com 30 e 10 anos, mas, eles estão habituados a ganhar, mas eu quero ver se os ataques, quero ver se os ataques. Eu, vamos a ver, pá, já fiquei duas vezes em terceiro, e agora queria ver se, queria ver se ficava mais à frente, mas eles estão, eles estão manhosos, eles estão manhosos e cautelosos ao mesmo tempo, agora cá está o André, esse que está aqui ao meu lado, ó, é, esse rapaz é novo, pá. Ó, minha terra querida, amor do meu coração, tu és a minha vida, Perlimpimpim, Perlimpimpão. Bem, a corrida começou agora, já em subida, e já estou ao ataque, eu estou, pá, e sinto-me forte nas subidas, pá, e sinto-me resistente e forte, e com a pedalada infernal, pá, e carambas, pá, o homem da ação vem daquela geração dos anos 60, o filho do rei do mato, pá, é pá, é pá, é pá, frente a que é caminho. Bem, está aqui à minha frente o André, e o Paulo também está logo aqui, está logo aqui, atrás de mim também, muito, muito sorrateiro, é, é, eles vão fazer caixinho os dois, ih, filha da mãe, filha da mãe, oh, cá estão eles, cá estão eles, o Paulo já estava a dizer aqui para o André, é, pá, ô André, isso é acelerador a fundo, que é mesmo para, para me tramar, mas eu, eu sou daquela geração dos homens de aço, e os homens de aço, ei, aço, ei, aço, não é, oh, oh, e vamos já agora, já estamos já aqui para, a meio da primeira volta, eles estão aqui os dois à minha frente, não tem ninguém para a frente neste momento, somos nós os três, todos vão descendo aqui em velocidade, todos para deixar o Ivo Silva para trás, doidão, doidões, doidões mesmo, e vamos dando aqui a volta para entrar aqui no cerrado e depois na mata, novamente, a prova feita aqui outra vez, uma confusão, ei, pá, oh, epa, o portão está fechado, pá, isso já devia estar aberto, pá, já devia estar aberto, há aqui uma falha, uma falha, paramos, oh, queres ver, queres ver que o Paulo vai se deteirar, o Paulo foi abrir-lhe e vai se deteirar, é, o Paulo aqui nesta mata, nessa subida, estava muito preguiçoso, ia deixar o André ir para a frente, é, e é assim, é assim que o André tem, ataca, os outros vão morrendo para trás, sem ação, mas não, ia para ser o Paulo aqui acima, ia para atacar o André, é o André. bem, cá estou eu aqui em primeiro, a passar aqui na primeira volta, em primeiro lugar, mas esses marmelos vêm logo atrás de mim, estão logo aqui coloados. e aí, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai para cá, Douto, gai. Bem, e cá estamos nós aqui, os três, está aqui o André à frente, o Paulo está mesmo aqui, agora a minha homelada, já estão aqui os dois à frente, e então agora, aqui a descer vai acontecer qualquer coisa, que me atrasou, filha da mãe, filha da mãe, pá. Aqui, aqui, foi aqui nesta descida. Aqui nesta descida, eu entrei mal na curva, escorreguei, tive quase a entrar pela mata dentro, e eles arrancaram logo aqui à minha frente. Eles arrancaram e muitos, muitos, coisa, a fazer cachinho um com o outro, eu estou a dar tudo por tudo para os apanhar, eu estou logo aqui atrás deles, mas eles estão também a dar tudo por tudo, ó. Lá vão eles, eles estão logo aqui, estou logo aqui, três, quatro segundos, cinco segundos deles, mas eles estão a dar tudo por tudo para ver se eu não os apanho, e filha da mãe, muito manhosos, ó, nervosos, ó, eles têm medo do homem da ação que se pede, eu disse, é pá, a gente temos que cachinho os dois, os dois, e vão se protegendo um ao outro, o André mais novo vai puxando, o Paulo vai aproveitando a boleia ali atrás dele, que o Paulo também desce bem, oh, oh, e já fugiram em um bocado, já não os vejo, filha da mãe, eles para aquela mata acima vendiam agulhas, eles já vêm no outro, eles já vêm no outro lado, já o estou a ver, depois de várias voltas, eles ganharam um bocado de, eles ganharam um bocado de avanço de mim, pá, eu estou furioso, eu estou muito furioso, e oh, vou aqui para matar acima, e não vejo ninguém, pá, eles ganharem um bocado de avanço, os dois, e coisa, e eu só os vejo já na outra parte de lá, eles já virem para cima, e eu a ir para baixo, pá, e estou, eu vou, eu vou meter, eu vou serrar os dois, E aí, e aí, e aí, vim, e, o Paulo já ficou para trás, e vim apanhar o André, o André está, está nervoso, está nervoso, pá, isso é a última volta, é a última volta, ele está a tentar fugir, pá, mas reparem que ele mesmo a tentar fugir é na subida, eu estou muito forte, ó, ele vai olhando para trás, muito nervoso e com a surpresa medonha, ele diz como é que esse gajo que está aqui sempre atrás de mim, é, é o homem da ação, e, ó, ele está a dar tudo por tudo, ó, ó, queres vê-lo a olhar para trás, ó, 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 ele a olhar para trás a ver, mas olha-o aqui na subida, ó, queres vê como é, ó, bing, 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 hã, reparem, reparem, estou a dar tudo por tudo, uê, eita, isso é a última volta, a última volta, e eu queria ver depois, mesmo dentro da mata, que eu estou com uma genica medonha, mas eu queria ver-se dentro da mata e depois já passava, eu nunca mais me via, não é? E pá, mas vou ter um problema, filha da mãe, um problema técnico, um problema técnico, pá, que vá me lexar, olha o Paulo aqui, ó, o Paulo já ficou por caminho, é, o Paulo já ficou por caminho, assim, estavam os dois a fazer caixinha, os dois a fazer caixinha, assim, era, mas aos lexares, aos lexares, que é mesmo, vim apanhá-los ali na penúltima volta, vim apanhá-los e troquei-lhes as voltas, e aí troquei-lhes as voltas, reparem que estou aqui, ó, estou aqui, ó, está a dar tudo por tudo, e eu estou aqui a manter a distância, mas daqui a bocadinho, um problema técnico, cortou-me, digamos, as pernas, cortou-me a esperança, e, e, e então, fiquei para trás, e depois então fui andando com a bicicleta pela mão, não é? conforme pude para chegar à meta, mas mesmo assim, fiquei em segundo, ei, caramba, e caramba, o homem da ação na falha, foi mesmo aqui, ó, aqui, ei, ainda tem que andar um bocado, com a bicicleta pela mão, foi mesmo aqui, caramba, e, e andou, e andou o André, bem, foi assim, amigos, olha aí, cá estamos aqui, com algumas fotografias, nosso amigo António Betancurto, obrigado António pelos registros, cá estamos nós, já, ó, aqui fica restado para sempre, que eu ainda com 64 anos, ainda, ainda faço umas caboiadas jeitosas, jeitosas, pá, é assim, e então, amigos, foi aqui no dia 24 de novembro de 2024, com esta rapaziada, esta camaradagem, esse desporto, epá, a gente quando está em desporto, em competição, a competição, depois, tudo se acaba, volta à amizade, volta à camaradagem, volta os momentos, isso é que interessa, e cá estão eles, é que, olha, cá está o André, opa de mim, e ali a malta, o que está ali no meio não é o que recebeu, não foi o, não é o André, veio receber a, digamos, o, a taça, a medalha pelo André, o André teve que sair, mas, olha, o André em primeiro, eu em segundo, e o Paulo Jesus em terceiro, ah, o Paulo não esperava essa, e filha da mãe, aí, amigos, grande abraço a todos, fiquem bem e fiquem na graça de Deus por todo o mundo, tem muita ação, é dar tudo por tudo, tudo por tudo, e caramba, e caramba. Obrigado.